Música Bem-vindos a mais do Ricardo Cura Especial No episódio de hoje eu quero dar continuidade ao que a Mythos deu continuidade Que é o Martin Mystery Aqui eu estou com as edições 5 e 6 porque elas contam uma história só E bem, nesse final de ano a gente acompanhou, na verdade 2018 Em 2018 a gente acompanhou a Mythos voltando aos heróis da Bonelli Além do Tex, da Julia e o Zagor que ela já vinha publicando E recuperou alguns personagens O Dylan Dogg que já tinha sido recuperado pela Lawrence Mas o Martin Mystery, o Nick Ryder e o Nathan Never Que a própria Mythos nunca tinha publicado Eles tiveram altos e baixos, alguns venderam muito bem, outros não venderam tanto E aí houve o corte, a faca do cancelamento Que limou Nathan Never e Nick Ryder Bem, se esses dois personagens perderam suas publicações Espero que eles retornem em algum dia Quem sabe ir por outra editora Dylan Dogg e Martin Mystery foram eleitos para continuar O Dylan Dogg vai ser mensal Vão ter as edições clássicas e edições mais recentes Alternando a cada dois meses Mas basicamente é um personagem mensal E o Martin Mystery vai ser bimestral Inicialmente falaram que ia ser todo mês Mas as notícias mais recentes falam que são a cada dois meses Bem, essa retomada ou essa continuidade do Martin Mystery Ela alterou um pouco a estrutura Até o momento, a Mythos estava preenchendo os buracos de publicação Trazendo edições inéditas, mas que dão continuidade As edições que não foram lançadas no Brasil Então são as edições ainda clássicas Ainda nos primeiros, nos primeiros 100 números De cada título Quando eles retomaram o Martin Mystery Isso aconteceu com o Dylan Dogg Ele está continuando, acho que a edição número 5 de Dylan Dogg É 60 e alguma coisa Mas com o Martin Mystery foi diferente Talvez para tentar aproximar uma narrativa mais contemporânea Trazer novos leitores Os editores da Mythos resolveram dar um salto Até as edições 217 e 218 Que foram publicadas na Itália Em abril e maio do ano 2000 Na verdade, para dar esse salto Eu preferia que eles tivessem saltado um pouquinho antes Lá nos números de, se eu não me engano, 210 a 213 Alguma coisa assim Onde tem uma história, um arco só Focado no bug do milênio Que eu fiquei super curioso Eu tenho uma das edições De quatro Então eu nem tentei ler Mas enfim Houve esse salto para a edição número 217, 218 Não sei qual vai ser a próxima E teria aproximado Narrativamente Ou mais de uma forma de escrita mais contemporânea Mas eu não sei Eu não gostei muito da história Porque eu acho que ela Ela modifica um pouco Os autores Bem Os autores são O Paulo Morales Como roteiro A Luisa Zancanella Na arte E o Giancarlo Alessandrini Nas capas A arte é muito legal A arte, inclusive Ela é bem Muito próxima A arte interna É muito próxima Das capas Que já são Tradicionais Que marcaram Quem é A caracterização Do 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 Martinista Nos últimos anos E essa Essa Eles são Muito parecidos Principalmente Porque os dois São Casados A Luisa E o Giancarlo Então meio que eles Trocaram figurinha Para participar Dessas Dessas edições Mas o roteiro Do Paulo Morales Ele Ele não é tão Aventuresco Na primeira edição A segunda edição Ela é uma aventura Mais próxima Do que a gente Já conhece Do Martinist Mas a edição 217 É Me remeteu Muito mais A uma história Do Dylan Dog Sem o sarcasmo Sem aquele humor Muito mais Cisuda Do que uma história Do Martinist E não Não me agradou Não me agradou Tanto Acho que A segunda parte Ela fez um papel Muito melhor Do que a primeira Embora Narrativamente A história Tem uma construção Boa É só a questão De clima Que pra mim Não foi Eu fui surpreendido E não positivamente A introdução Da história É uma Uma parte Bem rápida Que vai falar Sobre Vai mostrar Um ritual Satânico Que a gente Não sabe O que está acontecendo É bem Misterioso E logo A gente Vai pra casa Do Martinist Ele e a Diana Estão voltando De uma festa De gala Mas Claramente Algo não deu Muito certo O clima Entre os dois Está completamente Péssimo E aí A narrativa Começa A utilizar Flashbacks Da festa Tanto da Diana Quanto do Martin Pra gente entender E fornecer as primeiras Pistas Do que aconteceu A Diana Então no meio Dessa primeira edição Ela desaparece De casa É Não dá pra saber Se ela foi Sequestrada Exatamente Ou se ela Provavelmente Ela saiu andando Mas Descalça E desapareceu E aí Na segunda metade A gente acompanha Essa investigação Do Martin Tentando descobrir O que aconteceu Com a Diana E onde que ela está O clima é bastante tenso A gente percebe Que algo não está Se encaixando E a gente sente Também Que o Martin Ele está Num incômodo Constante E isso Meio que me incomodou Porque Muda um pouco Das características Até positivas Do Martinist Bem Na segunda parte Da história Que é publicada Aqui na Nessa edição Número 6 A essência Do mal Todo esse Clima Ele vai Mudar um pouco A estrutura Narrativa Ela vai se aproximar Como eu já disse Muito mais Desse formato Aventuresco Das histórias Do Marshall Mystery Com foco Num misticismo Que vai fazer referência A coisas A personalidades reais Como a Lester Crowley Ou outras personalidades Da ficção Como o Mandrake Embora o Mandrake Seja quase que um Easter Egg Bem Como eu disse Eu fiquei com aquela sensação De estar lendo De uma história Do Dylan Dogg O Dylan Dogg Sem o humor Sem o sarcasmo Dele E não Uma história Do Martin Mystery Mas Alguns elementos São bastante interessantes Assim A história Ela é bem conduzida E ela é bem A narrativa Ela Ela De certa forma É envolvente É interessante você Perceber Alguns elementos Que o Paulo Moraes Que é o O roteirista E por sinal É a primeira vez Que ele escreve Apenas escreve E não faz o roteiro E o desenho Onde Ele se inspira Em alguns filmes Como A gente tem Alguns elementos De Olhos Bem Fechados Aqui do Stanley Kubrick Dentro da Da história Um roteiro Parecido Com Ou com Elementos De Olhos Bem Fechados Vem De um texto De um romance Alemão Do início do século XX Que chama A breve romance De um sonho É do Arthur Stisler É horrível Eu falar Em outra língua Na verdade Ele não é alemão Ele é austríaco Mas enfim E além disso Outra referência Como eu disse As histórias do Martin Mystery Elas podem ser lidas De forma independente Mas Ou qualquer revista Da Bonelli Mas elas tem Uma certa Elas remetem A alguns elementos Do passado Nesse caso Quem aparece Na história É o Mabus Um Uma entidade Vocês vão ver O que Que é o Mabus Mas ele já apareceu Em outras edições Na edição 16465 Que é inédita Aqui no Brasil Que vai contar justamente A vida secreta De Diana Lombardi O passado Da Diana E também aparece No primeiro crossover Com o Dylan Dog Que esse foi publicado Aqui pela editora Record Em 92 Início dos anos 90 Então Dá pra ir atrás E sebo Embora a revista É bem Bem Rizinho Esse crossover Eu já falei Aqui num Num vídeo Acho que já falei Mas enfim É isso Esse é o retorno Do Martin Mystery Essa é a continuidade Do Martin Mystery E espero ver Novas edições Eu ainda não Encontrei em pré-venda Edição 7 Ou 8 Mas não vejo a hora De ver As novas Aventuras Desse Detetive do Mistério E bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assinem O Chapéu do Presto Lá no Facebook E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos